Fala aí galera, como é que vocês estão seus puto? É o seguinte, tá rolando um evento aí, vou até abrir a página do game aqui ó, evento, no caso, novo 2022, então é evento de ano novo aí, certo? Referente a esse eventinho aqui ó, muito legal, nós temos aqui o scroll level 1, level 2, que pode chegar até o level 4, certo? Então por exemplo, a gente tem que juntar dois level 1 pra formar um level 2, um level 2 mais um level 1 pra formar um level 3, e um level 3 mais um level 1 pra formar um level 4, correto? Então aqui a gente tem aqui o level 1, ele dá zen, joias ali e tudo mais, o level 2 dá a mesma coisa, porém já dá excelente weapons, e armor e decoration ring, que pra mim é o que mais importante, e dá lapidar stone também, e o último aqui ele dá as mesmas coisas, porém ele dá condor fetter, e bless head e decoration ring, que esse é o melhor, esse aqui, o bless head é aquele que dá 15%, e 10 de speed, se não me engano o outro dá um pouco menos, então, level 4 é esse, pessoal, eu juntei uns 3 full trade aqui, uns 3 full trade, e vim tentando fazer, meu sonho era fazer um full trade, um eventário inteiro de level 4, mas assim ó, eu vou fazer só isso aqui pra vocês verem, a porcentagem que tem de falha, é 50% pra level 2, ó, já falhou, e ele é 40% pra level 3 e pra level 4, então vamos fazer, se vai dar alguns aqui, ó, falhou já, ou seja, já foram 4 scrolls, então eu acho que já foram uns 4, inventário full ali, fez um level 2 agora, certo? vamos lá, fazer mais alguns level 2, opa, opa, duas falhas, dois acertos, vamos lá, falhou, terceiro, eu vou fazer alguns level 1 pra vocês verem como é aqui, o que que vai dropar desses levels 1, hein, level 1, nossa, falei demais, cara, aí se quiser, não, às vezes você vem com o inventário aqui, ó, falha quase tudo, aí você faz alguns level 2, e os level 2 falha pra level 3, ou, da level 3, quando você vai fazer level 2, é, vai fazer level 4, falha também, então, é muito difícil chegar ao level 4 aí, quem tá fazendo direto, ó, eu não tenho tanto tempo, né, só tô fazendo com um char também, talvez quem esteja fazendo com mais char aí tenha mais ou pouco mais chance, ó, 50% ainda vai level 3, opa, deu dois já, eu vou deixar dois verdinhos pra gente tentar level 4 ali, ahn, tentar fazer mais um level 3 aqui, olha que sorte, vamos tentar fazer level 4 com ele, só porque eu tô gravando, é capaz de dar mais sorte, 40%, vai falhar, opa, 3 já, hein, vamos lá, falhou, aí que dá aquela coisa, você fica, putz, será que valeria pena eu ter aberto o level 2, ou o level 3, falhou, vamos pra vocês verem, dessa quantidade a gente conseguiu fazer apenas 1, então, eu tiro por base aí, no mínimo, a cada um desses, você vai fazer, é, 3, full trade vai fazer 1, só que você tenha muita sorte, e antes que me perguntem, pessoal, não, esses itens maravilhosos aqui não são meus, bom se fosse, é do Turra, que me emprestou aí pra participar do evento sábado, até agora eu não devolvi, mas é dele, muito bom, por sinal, os itens, puta que pariu, mas vamos lá, vamos dropar o, ó, não dá nem graça, né, aí, ó, bless, quantos bless aí, ô louco, cara, 20 de uma vez, ó, tem 25, eu tinha 20, eu tinha 5 bless, ó, tá, caraca, velho, muito bom, Ah, agora eu ganhei 1 só, tá vendo, ó, eu ganhei 20 em uma pegada e 1 agora, que coisa, blast também, ó, então eu ganhei 20, 1 e 1, então no total eu ganhei 22 bless, bom pra caramba, bom pra caramba, porra, que evento que dá tudo isso, IG, que evento que, tá level 4 ainda, então vou ver se aqui que é max, que evento que dá tudo isso daí, cara, é difícil, então, muito legal esse evento, eu tô farmando em, em Deep Dungeon 5, talvez em Deep Dungeon 2, é, seja melhor, problema é que, Deep Dungeon 2, que é um lugar bom de farmar, é, tem muita, muita gente, então acaba sendo difícil, estamos aí esperando, ó, faltou só o combo agora, estamos aqui ansiosos pro, pro novo evento, que é, provavelmente vai ter aí o Speed Server, né, é o que tá todo mundo esperando aí, então a gente também, galera, tá na mesma expectativa aí do, da atualização da Season aí, ó, vai ter os dois personagens, dois personagens novos aí, então a gente tá contando com o Speed Server aí, então, bem ansioso, é, alguns eventos aqui, bem, esse aqui, dos novos, né, pra quem criar conta nova, mas é isso que é o normal, em 7 dias, isso aqui é bom, na verdade, pra quem vai fazer bastante Charm, bastante Charm Speed, já criarem as contas novas, e virem aqui, e começar a resgatar já, aqui nas contas novas, porque depois vocês podem somar esses 7 dias aqui, por mais 7 dias que possa, possa estar disponível aí pra vocês, entendeu, que, no, geralmente no Speed Server eles também dão, aqueles códigos lá, sabe, aí vocês vão ficar com 14 dias, então senta a porra aí, já resgate isso aqui, e depois ainda tem os buffezinhos quando você voltar com Charm, todos os dias, se você jogou acima de uma hora, você já ganha um Talismã e um Wizard Ring, cara, esse Wizard Ring aqui ajuda demais, você não precisa estar comprando pra fazer os PVP, então basta ficar uma hora online, você pode vir aqui resgatar todos os dias, correto? Lembrando que fecha 24 horas da WebZen, 9 horas da noite, beleza? Isso daqui é só pra contas que ficaram aqui, é... um tempo sem logar, ali embaixo tem um período, aqui na verdade tem, ó, eu tive conta que tava desde o... sem acessar o Mood desde o dia 21, já consegui resgatar, isso aqui é pra conta 9, isso aqui eu acho legal já criar essas contas aqui e resgatar esses, pelo menos, esses 7 dias de Gold aqui, ó, pra você estar utilizando no Speed Server, beleza? Então fica aí a dica, muito, isso aqui é só pra pré-registro, né, já dá pra tá pegando esses 3 dias de Gold, né, então, 3 com 7 já dá 10 dias, mais 7 que eles forem dar, vai dar 17 dias, né, pro cara pegar 700 aí gratuitamente no Speed Server, beleza, galera? Se tiver dúvida aí, manda nos comentários aí que eu explico um pouquinho mais, eu faço um vídeo falando só sobre isso, valeu? Eu só queria realmente mostrar esse... esse evento aí que eu achei bem legal, e... porra, 20 blasts, assim, grátis, mano, tão fácil, vamos tentar dar um... oh, meu Deus do céu, cara, esse negócio de 100 no baú é uma merda, cara, eu tenho uma raiva disso, deixa eu pegar aqui uns buffzinhos, né, vamos tentar... caramba, vamos tentar ir nesse eventinho ali, ó os malucos, brabo aqui, ó, esses caras são brabos, hein, velho? ó, cê tá doido, guri! cês não tem noção, velho, como que é top esses itens aqui, ó, se liga só como é que é a parada, tudo mais 13, olha só esse swordzinha, ó os glory aqui, ó, pendantezinho 2 option, asinha max, olha isso, cê tá doido, guri! isso aqui é tudo que tem de bom, acho que não vou poder entrar porque tem o horse, ah, mas eu tô achando que não vai dar ninguém, não, nesse... vixi, eu esqueço, deixa eu tentar entrar, se eu entrar, pode ser que... que alguém entra, né, cara, senão nós já vamos finalizar esse videozão aqui, só explicando pra vocês como que tá bom pra ganhar joia agora, vamos ver... apesar que eu não tô, não tenho tido muita sorte ultimamente nesses... nesses eventos aqui, tá bem devagar... é, não tem mais nada... vamos, 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 cadê os caras? porra, cara, não vai ter ninguém... deixa eu dar uma pausadinha aqui, ver se vai aparecer alguém... é, pessoal, realmente não teve ninguém, então não teve Charles Castler aí, beleza? mas é isso, tamo junto, como eu disse, qualquer dúvida, manda nos comentários que a gente faz um videozinho só mostrando pra vocês como é que a gente vai criar uma conta e ganhar aí no mínimo, no mínimo, dez dias logo de cara, de Gold Channel, e depois a gente vai lá e espera vir um evento do Speed Server, que geralmente eles dão mais sete, então um total de 17 dias free de Gold Channel. Valeu, tamo junto, é nóis, falou, fui, tchau! E aí